Olá pessoal, tudo bem? Bom, então dando continuidade aqui ao nosso vídeo, né? Então aqui a gente está na parte 2, onde eu vou mostrar o cálculo de algumas métricas de paisagem. Alguns cálculos bastante simples, né? Mas que podem nos ajudar a tomar algumas decisões, como por exemplo, determinadas prioritárias para a conservação, tá? Então vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, que a gente tem um mapeamento, aquele mapeamento que eu falei para vocês do MapBiomas, onde eu peguei só os elementos florestais, tá? Então eu só peguei as áreas de floresta. Então se a gente aproximar aqui, por exemplo, a gente tem lá a região do Pontal do Paranapanema, né? Que eu tinha mostrado para vocês no vídeo anterior. Então a gente consegue ver aqui os diferentes remanescentes florestais, né? Essa área bem grande aqui, que é a região próxima da Serra do Mar, na verdade na Serra do Mar, onde você tem o maior contínuo, né, de floresta atlântica, né, ainda bem preservada, tá? Justamente porque você tem essas... a inclinação maior, né, do relevo, você tem uma dificuldade maior da ocupação humana, tá? A gente tem aqui, por exemplo, essa mancha mais branca aqui, que é a região metropolitana de São Paulo, um remanescente urbano que tem aqui dentro, né, que é o Parque do Estado, tá? Então a gente tem aqui a Serra da Cantareira, continuidade aqui, né, da Serra do Mar, chegando já na parte do Rio de Janeiro, na Ilha Grande e assim por diante, tá? O que a gente vai fazer? Na verdade a gente vai pegar uma área um pouquinho menor, tá? Aqui eu fiz essa máscara aqui, ó, vamos dar um zoom para essa camada, que é essa área aqui, então, tá? O que eu fiz? Peguei essa imagem, fiz um recorte, tá? E depois eu peguei esse recorte e transformei para o formato de Feature Class do ArcGIS, ou seja, transformei para polígonos, tá? Então agora eu não tenho mais um raster, que eu tinha antes, mas sim polígonos, tá? Então assim eu posso selecionar, por exemplo, esses diferentes polígonos, vou desmarcar essa máscara aqui agora, então foram os polígonos que eu encontrei aqui para essa região. Peguei uma região mais ou menos de maneira aleatória, tá? Bem, beleza, se a gente abrir aqui a tabela de atributos, o que a gente vai encontrar? A gente já tem algumas informações a respeito desses fragmentos, né? A gente tem a área desses fragmentos em metros quadrados, a gente também tem a circunferência, né? O perímetro desses fragmentos, e aqui simplesmente o grid code, indicando que todos aqueles fragmentos que estão aqui, ele vai ter o mesmo código, que é esse código 1 aqui, tá ok? Na verdade é esse daqui que a gente vai, é o campo que a gente vai utilizar para falar para o programa aqui, tudo que tiver valor 1, eu quero que ele faça análise, porque são áreas florestais, tá? O 1 está indicando que são fragmentos florestais. Então agora eu vou fechar. Então a princípio o que a gente vai fazer? A gente vai usar o V-Leite, que eu já instalei aqui, tá? Então esse é um programa, ele foi baseado, na verdade, no Fragstats, que é um outro programa que faz análise de paisagem, só que o Fragstats, ao contrário do V-Leite, ele trabalha com formato raster, que é esse formato anterior que a gente tinha visto aqui, que a gente tem lá do Mab-Omas, tá? Mas esse V-Leite, ele foi feito para trabalhar com polígonos, tá? E de uma certa forma, em alguns casos ele é mais fácil, né? da gente trabalhar, porque quando você calcula as métricas, ele já coloca essas métricas direto nessa tabela de atributos que a gente já viu ali dos fragmentos, tá ok? Então, por exemplo, se a gente quer fazer as análises desse fragmento, eu deixo ele selecionado aqui, clico aqui no V-Leite, ele vai abrir essa janela para a gente, indicando então quais métricas, entre essas daqui, que a gente gostaria que ele calculasse, tá? A gente sempre tem que clicar aqui, ó, área e perímetro, para ele calcular esses dois atributos. Embora a gente já tenha visto que esses atributos já estavam lá, na nossa tabela de atributos. No entanto, a gente tem que calcular eles novamente, tá? Por que a gente tem que calcular eles novamente? Porque o V-Leite, ele vai utilizar esses dois campos que ele está criando para calcular muitas das métricas de paisagem, tá? Então, toda vez que a gente vai calcular as métricas de paisagem usando o V-Leite, mesmo que a gente não esteja interessado nem na área, nem no perímetro, a gente tem que calcular esses dois parâmetros primeiro, tá? Vou fechar aqui, vou fechar aqui novamente, e vou abrir a tabela de atributos só para a gente observar o que ele fez aqui, ó. Então, a gente consegue observar que, na verdade, ele simplesmente duplicou, mas agora ele tem colunas aqui com nomes diferentes, que é a área e perímetro, que é o que ele vai utilizar, então, para calcular outras métricas, tá? Então, outra métrica que eu vou pedir para ele calcular, essa vai demorar um pouquinho mais, é essa de proximidade, tá? Aí, quando a gente clica aqui em proximidade, ele pede para a gente indicar um campo, né, que tenha a classe, né, que você quer avaliar. Nesse caso, lembra que a gente vai usar o grid code, porque todas as florestas têm o mesmo valor de 1, tá? Então, a gente vai usar esse campo e indicar que a gente quer fazer as análises para essa classe de valor 1. É claro que, nesse caso, a gente só tem os fragmentos florestais, mas a gente poderia ter outros elementos dessa paisagem também, tá? Então, se a gente tivesse outros elementos, a gente poderia selecionar só aqueles que a gente gostaria que ele fizesse os cálculos, tá ok? E aí, para a proximidade, ele está pedindo para a gente indicar para a gente uma distância a partir da borda dos fragmentos para ele fazer essa análise, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar 500, 500 metros, tá? Bom, enquanto ele está rodando aqui, agora ele já começou a rodar. Enquanto ele está rodando, eu vou explicar um pouquinho o que é esse 500 metros, tá? Que vai demorar mais ou menos uns 1 minuto, mais ou menos, para rodar. Esse 500 metros, para cada fragmento que eu tenho ali, ele vai pegar um fragmento, então, ele vai olhar no entorno, usando esse raio de 500 metros, e todos os fragmentos que tiveram uma intersecção dentro desses 500 metros, ele vai considerar no cálculo, tá? E como é que ele vai fazer o cálculo? Ele vai, então, calcular as distâncias de todos os fragmentos, né, que foram selecionados em relação a esse fragmento focal, tá? E aí ele vai calcular essa distância e vai calcular a área desses fragmentos. E aí vai jogar na fórmula de proximidade. A fórmula de proximidade é a somatória das áreas desses fragmentos dividido pela distância ao quadrado, tá? Ou seja, quanto maior são esses fragmentos que estão próximos, né, desse fragmento focal, quanto maior o tamanho deles e mais próximos, significa que eu vou ter um valor mais alto de proximidade. Ou seja, esse valor de proximidade, ele é o oposto do isolamento, tá? Ou seja, quanto maior o valor, menor o isolamento. Ele é inversamente proporcional ao isolamento, tá ok? Então, lembrando que ele vai levar em consideração esses dois parâmetros. A área, esses fragmentos e essa distância, tá ok? E aí, então, com base nisso, é que ele vai nos dar uma indicação de quanto esses fragmentos estão isolados. Então, ok, ele terminou aqui de calcular. Aqui no final, ele calcula uma média, né, então ele pega de todos os fragmentos e calcula qual que é o índice médio de proximidade, né? Deu 68,94, tá? De 625 fragmentos. Ok? Tudo bem, não vou precisar salvar isso daqui. O que eu quero só ver é o que ele salvou aqui pra gente. Então, agora a gente tem a área e a proximidade aqui, tá? A gente está observando que alguns são zero. Por que que são zero? Eles são zero porque ele procurou nesse raio de 500 metros e não encontrou nenhum fragmento. Ou seja, aquele fragmento ele é totalmente isolado. Mas por que que a gente usou 500 metros, não 1000 metros ou 1500? Na verdade, vai depender muito da espécie que você está trabalhando. Então, por exemplo, se eu sei que a minha espécie se ela consegue andar 500 metros pra fora do fragmento, no máximo, então beleza, eu posso usar 500 metros. Mas se a minha espécie se ela tem uma capacidade maior de dispersão, é de 1000 metros. Então, eu usaria 1000 metros e assim por diante. Tá ok? Então, isso é uma forma da gente definir qual que é esse raio de busca que a gente vai escolher. Tá? Bom, então agora a gente tem aqui a área e o... só que está em metros quadrados, e aqui a gente tem o grau de isolamento ou o grau de proximidade, que é inversamente proporcional ao grau de isolamento. Bom, não, mas beleza, e aí? O que a gente faz com isso? A gente poderia, por exemplo, com base nisso, vamos simbolizar os nossos fragmentos de acordo com a variação de tamanho e de acordo com a variação de proximidade. Tá? fazer o seguinte, então, antes eu vou copiar e vou dar um paste aqui pra gente ter duas vezes. Então, são duas vezes a mesma camada. Uma eu vou colocar, então, a variação de tamanho. Então, eu venho aqui na simbologia. Não, não, desculpa. Não, era aqui mesmo. e eu vou selecionar área. Vou separar em dez classes, tá? Pra gente ter uma variabilidade maior aqui. E aqui, ao invés de natural breaks, eu vou colocar os quantis. Tá? Pra ele dividir mais ou menos na mesma quantidade de fragmentos nessas diferentes classes de tamanho. Vou dar um ok, um ok novamente. Tá? O que a gente observa aqui? Então, essas classes de tamanho de acordo com o tamanho dos fragmentos. Ou seja, quanto mais vermelho, significa que essas áreas são maiores. Então, se a gente aproximar aqui, nos fragmentos menores aqui, a gente está vendo que eles estão nas outras classes. Esse aqui está nessa classe verde escura, que são os menores fragmentos. Tá? A gente está vendo a variação de fragmentos, do tamanho de fragmentos ali. Ok. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai fazer com grau de proximidade. Tá? Então, de novo, categoria, não, desculpa, classe, e a gente vai selecionar esse prox aqui. Mesma coisa, né? Vamos usar dez, opa, dez classes aqui, e vamos usar desconto de dez quantis aqui. Ok. Então, agora a gente está vendo os mesmos fragmentos, porém, pensando no grau de isolamento que esses fragmentos estão. O que significa, então, essas cores? Significa que quanto mais avermelhado, eles têm um grau de proximidade maior, ou seja, eles estão menos isolados. Tá? Então, esses fragmentos, por exemplo, que estão aqui no canto, se a gente aproximar eles aqui, eles estão com essa cor mais escura. Por quê? Porque eles estão muito isolados. Não, beleza, mas e aí, como é que a gente, na verdade, assim, só com essa espacialização, a gente já começa a ter uma ideia de onde é que você tem uma maior concentração da biodiversidade. Tá? Mesmo que a gente não conheça essa região, tá? A gente nunca tenha ido visitar essa região. A gente nunca fez nenhum levantamento, nem de aves, nem de momeifras, nada, tá? É claro, a gente tem alguns pressupostos ali por trás. A gente está pensando que a qualidade desses fragmentos é mais ou menos igual, o que pode ser que não seja. Talvez a gente chegue lá no campo e a gente perceba que mesmo um fragmento que é muito grande, por exemplo, esse fragmento que é muito grande, pode ser que se você chegue lá, ele tem um grau de degradação muito forte, vai fazer com que você tenha uma diversidade menor. No entanto, desconsiderando essas questões, pelo que a gente conhece, de ecologia de paisagem, dos estudos que já foram feitos em relação à fragmentação, o que a gente já sabe? A gente já sabe que fragmentos que estão menos isolados, então que tem uma conectividade maior naquela paisagem do entorno, eles tendem a ter uma diversidade maior do que fragmentos que estão muito isolados. e a mesma coisa acontece com o tamanho dos fragmentos, ou seja, fragmentos de tamanhos maiores tendem a concentrar uma maior diversidade do que fragmentos menores. Bom, beleza, então o que a gente poderia fazer? A gente poderia pegar então essas informações e a gente poderia, aqui por exemplo, a gente tem a tabela de atributos, então a gente tem aqui a área e ter um grau de proximidade. O que a gente poderia fazer? Pegar essas informações, passar por uma planilha, por exemplo, onde a gente pudesse fazer um gráfico. E aí, a gente poderia plotar então a área em relação ao grau de proximidade. Tá ok? Bom, na verdade eu já fiz isso, então eu já peguei essas informações e plotei isso num gráfico de dispersão. Vou mostrar para vocês aqui como é que ficou esse gráfico. Que é esse gráfico aqui. Onde aqui a gente tem a área, nesse caso aqui eu peguei aquela área em metros quadrados e converti para hectares, simplesmente você pega e divide cada valor por 10 mil. E aqui eu tenho o grau de proximidade de 500 metros. Que foi o que a gente calculou. Só um detalhe que a gente pode observar aqui que essa escala aqui dos eixos x e y elas estão em escala logarítmica. Então, se na verdade a gente colocasse numa escala normal, a gente veria na verdade esses pontos todos muito concentrados na parte mais baixa. Por quê? Porque na verdade a gente tem poucos fragmentos que são muito grandes e a maior parte dos fragmentos são muito pequenos. E como a gente está trabalhando com a questão da área, lembra que a área ela aumenta ao quadrado. Então, na verdade, quanto maior você tem que usar a escala logarítmica justamente para fazer com que você tenha uma relação linear entre essas duas variáveis e não quadrática. Tá ok? Bom, beleza. Eu vim aqui então e plotei a área em relação à proximidade. Então, cada pontinho desse aqui corresponde a um fragmento. Então, por exemplo, esse fragmento aqui, se a gente olhar aqui, ele vai ter mais ou menos sei lá, uns 70 hectares mais ou menos e ele tem aqui graus de proximidade mais ou menos vamos por uns 900 o valor de grau de proximidade. Tá? Não, mas beleza. E aí? Como é que eu faço então para pegar essa informação e selecionar aqueles fragmentos que provavelmente tem a maior diversidade? lembra daquilo que eu falei, né? pelos estudos que a gente conhece, que a gente já fez, tem na literatura, a gente sabe que fragmentos maiores, então, desse lado aqui, tendem a ter uma diversidade maior. E fragmentos menos isolados, ou seja, que tem um grau de proximidade mais alto, também vão favorecer o aumento da biodiversidade. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar então isso daqui e dividir em quatro quadrantes aqui, onde é que vai ter a maior diversidade? Justamente nessa área aqui. Tá certo? Onde eu tenho fragmentos maiores com menor grau de isolamento. Tá? E onde é que provavelmente eu tenho então a menor diversidade? Vai ser nesse quadrante aqui, justamente onde eu tenho mais fragmentos. Ou seja, são fragmentos pequenos e bastante isolados. É claro, em muitos casos, o tamanho do fragmento é bastante importante. Então, muito provavelmente, nesse quadrante aqui de baixo, eu posso ter também fragmentos importantes, que têm uma alta diversidade, mas que muito provavelmente estão muito isolados. Embora eles sejam importantes, talvez seja mais difícil uma ação de conservação, porque você teria que fazer, por exemplo, um corredor muito longo para ele chegar até esses fragmentos que estão aqui. Tá ok? Então, se a gente fosse pensar em priorização para ações, muito provavelmente a gente selecionaria esses fragmentos aqui. Então, seria esse quadrante que a gente selecionaria. Ok? Bom, então, novamente, vamos voltar para esses fragmentos. São os fragmentos que a gente está estudando. Então, lembra, a gente viu a avaliação de tamanho lá no ArqGIS. Então, os fragmentos quanto mais avermelhados significa que eles têm um tamanho maior do que esses fragmentos pequenininhos que estão com a cor verde escura. E o grau de proximidade. Então, novamente, quanto mais avermelhado significa que ele tem um grau de proximidade menor, maior, desculpa, um grau de isolamento menor. Tá ok? Então, se a gente juntar esses dois, essas duas categorias, a partir daquele gráfico que a gente fez de dispersão e selecionar aqueles fragmentos que estão naquele quadrante, a gente vai observar esses fragmentos aqui. Nenhum maior fragmento acabou entrando. Por que esse maior fragmento acabou não entrando? Justamente porque ele tem um grau de isolamento maior. então, ele teve um peso grande esse grau de isolamento dele aqui para ele não ser selecionado. Então, se a gente pensar em termos de criação de corredores, fazer restauração florestal para unir fragmentos, então, muito provavelmente esses fragmentos aqui, que estão em vermelho, são aqueles fragmentos que seriam mais importantes serem trabalhados. ou seja, é uma abordagem que, mesmo com muito pouco conhecimento da região, mas só com os conceitos que a gente tem da literatura e com algumas análises que, nesse caso, são relativamente simples, a gente pode fazer uma análise e a gente pode chegar numa conclusão, numa tomada de decisão que, muitas vezes, é claro, pode ter erros envolvidos ali, como eu falei, anteriormente. No entanto, pelo menos, você tem parâmetros para fazer essa seleção. É melhor do que você não ter informação nenhuma e escolher de maneira aleatória ou de maneira equivocada. É claro, a gente poderia falar assim, bom, mas esses fragmentos aqui, eles têm um formato, por exemplo, muito irregular. Então, por exemplo, esse fragmento aqui, ele é muito comprido, você tem um efeito de borda muito grande, ou seja, claro, a gente poderia usar outros critérios também. Aqui, como eu falei, foi um exemplo bem simples, usando duas métricas que são bastante utilizadas, que é o tamanho do fragmento e o grau de isolamento deles. Mas eu poderia também utilizar outros critérios para fazer essa seleção, que é justamente para não ter esse tipo de problema. ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que seja bastante útil essas informações que eu passei para vocês, porque eu, de fato, acredito que essa abordagem da ecologia de paisagem, ela pode nos ajudar em muitos casos, principalmente em regiões, como a gente está trabalhando na Mata Atlântica, que é uma região que foi bastante fragmentada historicamente e a gente precisa otimizar os recursos e a gente precisa ações de conservação que, de fato, sejam efetivos. Esse tipo de abordagem eu acho que é bastante importante de ser feita. É claro que quando você tem dados biológicos também e você consegue relacionar a estrutura da paisagem com dados biológicos, essa análise fica mais rica ainda, então fica muito mais próxima da realidade e é claro, cada vez mais você vai refinando e aperfeiçoando essa priorização como, por exemplo, esse tipo de análise. Tá ok? Mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Se tiverem questões, se tiverem sugestões, por favor, vocês podem encontrar no link abaixo e a gente vai se falando porque eu provavelmente vou postar novas informações como essa que eu postei hoje. Tá ok? Um grande abraço, até mais.